Estão abertas as inscrições do prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reconhece histórias de mulheres que inspiram a mudança. Uma da Silvana, que ousou e criou uma fábrica de roupas inclusivas. Da Marina, que criou um espaço de beleza para mulheres em processo de transição capilar. E a da Márcia, que inovou com a primeira fazenda de aquacultura orgânica certificada do Brasil. Sua história pode inspirar outras mulheres. Inscreva-se!